Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o último vídeo do ano, um tutorial de maquiagem para você que está na praia Um tutorial simples com duas sombras, um pouquinho de brilho se você quiser, dá para adaptar do jeitinho que você quiser Mas eu quis fazer ela com bastante brilho, acho que vocês vão gostar, então vamos lá começar Eu comecei com um corretivo, você pode usar um primer de sombras, um corretivo que você tenha mais sequinho Para usar como um primer mesmo, para segurar a sua sombra no lugar Por cima eu passei um pó translúcido, esse da Vult, comprei esses dias, é muito bom Essa é uma sombra marrom acinzentada da Vult, começo aplicando ela no meu cantinho externo no formato mais arredondado Vou fazendo o meu côncavo, deixando mais marcado onde afunda o côncavo E vou esfumando para cima com movimentos mais leves com o pincel, segurando bem na pontinha Para isso ficar bem esfumadinho Eu troquei de pincel algumas vezes, mas você pode fazer isso com um pincel só, não precisa ter mil pincéis Usei esse pincel lápis para poder afundar um pouquinho mais o meu côncavo Usei essa sombra bem, bem brilhante da Becca, da coleção dela com arela É uma sombra cintilante, eu senti depois que eu devia ter usado uma base branquinha por baixo, mas eu acabei esquecendo Mas no final ficou bom, apliquei com um pincel sintético e aplico só onde eu não tinha aplicado nada Por cima da sombra da Becca eu aplico esse brilhinho Ele é branco na verdade, ele não é prata, o nome dele é prata, mas ele é branco Dá capricho para o Boticário, todo mundo acha que já teve essa sombrinha Só que eu queria mais brilho ainda e passei esse shimmer da NYX Mas gente, adapta com o que você tiver aí, tá? Não fica louca não querendo usar tudo que eu usei, que não precisa Usa um glitter, usa um brilhinho que você tem aí na sua casa Ou até mesmo só uma sombra cintilante vai ficar bem bonito Apliquei o delineador líquido Você pode passar um delineador em gel, você pode usar um lápis bem cremoso Ou você pode até mesmo passar um lápis e esfumar para não ter o trabalho de usar o delineador, tá gente? Adaptem ao seu jeito e ao que você tiver levado para a praia na sua necessaire Não quis usar cílio postiço dessa vez, então apliquei duas máscaras Uma de alongamento e uma que deixa os cílios mais volumosos Então essa é da Candice Berenice E logo em seguida apliquei a da Vult, Super Lashes Sombra iluminadora opaca, um beijinho opaco, rente a sobrancelha Para dar o acabamento na maquiagem, sempre fica mais bonito E agora a gente vai para a pele Eu vou usar esse primer iluminador da Vult Eu fiz aqui, gente, uma pele um pouquinho mais pesada Mas se você estiver na praia, óbvio Que se você quiser fazer uma pele super simples, você pode, tá? Tudo, como eu falei, é só questão de adaptar Eu estava fazendo de pijama esse tutorial, ok? Ok E depois eu venho com a minha base favorita do momento Que é a base de efeito mate da Vult Por mais que ela seja mate, ela tem uma luminosidade bonita Ela não fica totalmente seca na pele Então por isso que eu escolhi ela E eu tentei usar mais produtos nacionais para vocês Talvez terem os mesmos produtos em casa E aí vocês podem usar junto comigo O corretivo que eu usei foi o da Natura Aquarela Eu apliquei ele como se fosse esse esquema de, parece, raios de sol, estrela Como você quiser chamar Para ficar bem iluminada essa área Mas como eu falei, se você estiver na praia, não quiser derreter Não quiser fazer toda essa maquiajona Não precisa, tá, gente? Aqui para o vídeo, realmente tem que fazer uma maquiagem mais bonitinha para vocês Porque vocês merecem E eu espalhei todo esse corretivo com o pincel ponto D Venho por cima com o corretivo iluminador Esse da Contém 1g, eu tenho usado ele direto Aplico só nas áreas que eu quero que fique mais iluminada Então eu apliquei só onde entra a minha olheira Topo do nariz, acima da boca, queixo Onde fica o bigode chinês e um pouquinho na testa também E espalho com o mesmo pincel que eu espalhei o corretivo anterior a esse Eu tenho amado usar esse pó Que eu ganhei esses dias da Contém 1g É um pó que disfarça a vermelhidão Eu acho que ele disfarça até a olheira, gente Eu aplico ele na área onde eu apliquei o corretivo E ele seca e não deixa craquelar É fininho, é maravilhoso Volto com a sombrinha da Vult Vamos terminar de fazer o olho E esfumo bastante, rente aos cílios inferiores E passo a sombrinha da Becca Rente aos cílios inferiores também E passo um pouquinho do glitter também Pra poder ficar tudo mais brilhante E finalizo com uma máscara de cílios Eu quis usar bronzer Porque vocês sabem que eu tô viciada Então eu usei o da Becca Da minha amiga Becca pra arela Apliquei bem pouquinho Só pra dar uma esquentadinha no rosto Que ficou muito brancão, né? A sombra é muito branca Então pra não ficar aquela coisa muito branca Eu passei um pouquinho do bronzer E de blush eu usei o blush puff da Vult E depois eu sempre passo um pouquinho do pincel Pra dar mais esfumada a mais Iluminei o meu rosto com esse stick Da Contéograma Com os dedos, tá? Pra não mexer a base que tá por baixo E eu tenho duas opções de batons Como eu tenho feito nos últimos vídeos Os dois são da Vult Que é um nude meio caramelo Que é a cor 74 Que é bem bonito Eles são mais cremosos esses batons Não são muito mate E a cor 72 Que é um pink bem bonito Um fúcsia maravilhoso Que eu tô apaixonada Gente, é isso Esse é o último vídeo do ano Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão Fiz com muito carinho pra vocês É uma maquiagem simples Mas que dá um pouco de impacto Porque ela tem brilho Um feliz 2016 pra vocês Que vocês tenham um ano maravilhoso E a gente se vê o ano que vem Beijo E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem E a gente se vê o ano que vem